Bem, vamos dar início então à nona escola de modelos de moléculas de sistemas biológicos. A abertura da escola é bem simples, sempre foi bem simples. Eu falo umas poucas palavras, passo para o diretor que fala um pouquinho mais e depois a gente passa para o nosso palestrante de abertura. Então eu queria, antes de tudo, dar as boas-vindas para todos. Eu sei que nos tempos atuais, vir para um evento é quase uma operação de guerra, exige muito dos grupos, exige muito das pessoas, inclusive colocando dinheiro próprio. Gostaria de agradecer aos palestrantes, é a mesma situação. Essa escola é organizada pela LNCC, pela Fiocruz e pela Ferjata, certo? Mas eu considero os palestrantes como os co-organizadores do evento. Porque se vocês pensarem, tem palestrante aqui que dá uma palestra, duas, e fica a semana toda dando de três, de um e meia a três horas de minicurso em pé durante cinco dias. E tudo isso só para o hotel e às vezes nem tem o refrigerante pago. Então é por amor à causa. Então, muito obrigado pelos palestrantes por estarem aqui, apoiando a escola. A gente agradecia a CAPES, organizar essa escola foi um ato de fé, como diz o Gerdner. Pô, vocês vão organizar a escola? Não vão organizar a escola, porque a FAPERJ está falida, então não tem dinheiro da FAPERJ. O CNPQ faz anos que não dá dinheiro para a gente, a única que dá é a CAPES. Então tinha de ter fé que a CAPES ia dar o dinheiro. O Ernesto submeteu o projeto, eles aprovaram, só que não chegou ainda o dinheiro. É um ato de fé que vai chegar, que a gente vai conseguir pagar todas as contas. Mas é isso, fazer 100 países, é fé, né? E acho que é isso que vai dar tudo certo. A gente teve de aumentar um pouco as inscrições para financiar o evento, certo? Então, por isso que as pessoas pagaram os boletos com antecedência, e a gente ficou bastante surpreendido, deu certo, todo mundo pagou os boletos, está tudo bem, certo? Tivemos dessa vez também um apoio muito grande do UNCC. O UNCC é fundamental para a existência da escola de modelagem molecular. Ele dá toda essa infraestrutura, ele dá toda a parte de suporte de informática, de computadores, energia elétrica, transporte para buscar os palestrantes nos seus hotéis. Tudo é dado pelo UNCC. E nessa edição, uma boa parte da hospedagem dos palestrantes é pago também pelo UNCC. Então, professor Gadelha, muito obrigado pelo apoio do UNCC para esse evento, é fundamental. Eu acho que se fizesse todo esse evento em outro lugar, ia sair uma fortuna. Aludar de máquinas, de infraestrutura e tudo isso. Então, é agradecer ao UNCC também. E aí, eu gostaria de falar algumas palavras. Essa é a nona escola de modelagem molecular. E eu acho que a gente vive um... Eu tenho um sentimento dual sobre essa nona edição. Porque isso faz 16 anos que a gente está organizando essa escola. Está há muito tempo. E a gente chega numa situação do país bastante difícil, com corte de verbas e tudo. E a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem. Então, eu acho que boa parte das pessoas, palestrantes, tem aquela expectativa. O que vai acontecer ano que vem? Então, o medo do futuro. Então, esse é o lado ruim. Mas, por outro lado, quando a gente olha pelo lado científico, na área de modelagem molecular, você olha para o futuro e você vê um futuro cor-de-rosa. Eu acho que a gente está vivendo um momento, na área de modelagem molecular, com o aumento da capacidade de computação. E aqui para o Brasil, aqui do lado, vocês têm um super computador, Santos Dumont, o Gadeira vai falar, que desde a sua instalação, que eu acho que foi na escola passada, há dois anos atrás, ele acabou, tinha acabado de ser instalado. Desde a sua instalação até hoje, ele nunca ficou desligado. Apesar da empresa dizer, ah, o computador vai ser desligado, tudo isso. Põe a pressão do LNCC, e aí o nosso diretor tem um papel muito importante, de, através da imprensa, forçar os órgãos governamentais e mostrar a importância de financiarem a manutenção do super computador. Então, essa pressão foi necessária e, em nenhum momento, o super computador, desde que ele foi ligado, ficou desligado. E nós estamos rodando hoje no super computador, eu acho que o Gadeira tem números, tem mais de 100 projetos, de todas as áreas, de todos os cantos do país, rodando. E os primeiros resultados saíram. Já saiu um artigo na Science, associado a um dispositivo nanotecnológico. E um dos palestrantes, o Roberto Lins, que fala na quinta-feira, acabou de publicar um artigo na Nature, do desenvolvimento da vacina para a Zika, que está sendo testada em humanos agora, cuja a previsão foi toda feita nos estudos do Morro. Então, essa é uma vitória para a comunidade. E essa escola, ela também vive esse momento, ou seja, os resultados, os experimentos em sílico, eles vão se tornar uma realidade, para validar cada vez mais hipóteses e aumentar a capacidade de predição para você guiar experimentos, estudos na parte de modelagem molecular, seja na química, seja na biologia. Então, é um momento bastante importante, a gente vê, ou seja, a sofisticação das técnicas de modelagem, mas o poder computacional, realmente vai fazer, você vai ter uma transição de fase e as pessoas que estão aqui vão realmente usufruir de uma época, digamos, de ouro da modelagem molecular. Essa é a minha impressão. Só para colocar... E a parte de formação de recursos humanos é muito importante, só para dar uma visão, nessa escola, nós vamos ter três palestrantes, que alguns começaram com aluno do doutorado, iniciação científica, que publicaram recentemente, que estão desde a primeira edição, que publicaram recentemente artigos na Nature e na SAIS, e que vão dar suas palestras aqui. Ou seja, é gente que estava igual aqui, aluno do doutorado, iniciação científica, e agora vão dar mini curso, vão dar palestra, e com resultados em revistas internacionais de peso. Isso, acho que só reflete o sucesso da empreitada, e isso é muito bom. E outra coisa que eu acho importante ressaltar é que, durante essa semana, vocês vão ter... Organizar essa escola é uma operação de guerra, são nove cursos práticos, ocorrendo concomitantemente, em três laboratórios, mais o auditório, certo? E, entre esses cursos práticos, vocês vão ter aulas com os desenvolvedores dos programas. Isso é muito bom. Seja o doutor, seja o programatário da professora Carlinhos de Monte Carlo, o QMMM do professor Gerd, Rafael, ou vamos ter o professor Sérgio Pantana, com o desenvolvimento do campo de força do programa CIRA. Ou seja, eu acho que é uma oportunidade única, não só estar aprendendo as técnicas, mas conversando com quem está desenvolvendo os programas. Temos também o professor Bruno Horto, que vai falar logo depois, que é um desenvolvimento de campo de força. Então, vocês vão estar aprendendo o campo de força, com quem desenvolve o campo de força. Então, isso é uma oportunidade muito boa. Espero que vocês aproveitem essa semana toda. E, agora, eu vou passar a palavra ao diretor da NCC, para o professor Augusto Sérgio Gadelha. Ele não queria, mas ele está fazendo aniversário hoje. Então, uma salva de palmas para ele, por favor. Ele pediu para não fazer isso, mas ele não resistiu. Então, ele vai falar um pouco sobre a NCC e, talvez, eu acho que vai falar um pouco do Santos Dumont. Eu acho que tem algumas boas notícias para dar para a gente. E, logo depois, eu vou fazer a apresentação do professor Muniz Kaff, que é o nosso palestrante de abertura. Então, depois da apresentação do professor Gadelha. Desculpe-me aí esse problema técnico, como é que sempre ocorre no Laboratório Nacional de Computação. Esses problemas sempre... Mas o problema é, na realidade, o MEC. O MEC, toda vez, bota uma novidade que ninguém consegue cooperar com ele. Bom, pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui ao LNCC. O LNCC é, na realidade, uma honra e uma satisfação muito grande de nós de receber o pessoal da comunidade científica aqui, sempre, no LNCC. O LNCC é uma casa, na realidade, de todo o país, porque ele é do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. É um instituto de pesquisa que tem como missão, exatamente, servir a toda a comunidade científica do país. O nosso supercomputador, por exemplo, não é do LNCC. O pessoal tem mania de... Eu vejo aí na comunidade... Não, mas o LNCC, o pesquisador do LNCC tem uso maior do computador. Não. Nós concorremos em pé de igualdade com toda a comunidade científica do país para a utilização desse supercomputador. Por isso, nós somos uma instituição voltada para a comunidade científica. Agora, o LNCC, na realidade, conseguiu ainda? Ô, rapaz, o que é que está acontecendo? Não foi para o teu... Bom, eu, na realidade, estava planejando, se tivesse dado certo, a falar um pouco sobre o que é que é o LNCC. Apresentar aí alguns slides da nossa visão da instituição, mas, se ele não conseguir recuperar aí, a gente, então, fala um pouco sobre o LNCC. E o primeiro ponto que eu queria era que esse pessoal desobedece muito ao diretor, porque eu pedi para não falar que era meu aniversário. Então, de qualquer forma, eu agradeço imensamente o aplauso de vocês. mas eu digo sempre que depois dos 60 anos, a gente não comemora mais. 60 anos, hoje, um colega me mandou uma mensagem dos 60 anos dizendo que você esquece tudo. Então, vamos lá. Mas, de qualquer forma, o LNCC... Se você conseguir... Coisa mais difícil. Pois é. Se você mudar, talvez... Eu vou depois reclamar lá do Wagner. O Wagner é o nosso chefe de TI. Mas, rapidamente, o Laboratório Nacional de Computação Científica, ele foi criado em 1980. Então, nós já temos há 36, 38 anos, né? Quase 40 anos. Ele foi criado lá na URCA. Ele era um grupo de pessoal que fazia computação para os físicos do CBPR. Só que cresceram bastante e viram que a computação passou a ser utilizada por outras áreas que não conseguiu. Quem foi o herói? Obrigado. Obrigado. Obrigado.